Sobre as comemorações do mês de outubro, que não são poucas, né, Fernando? As festas de outubro em Santa Catarina, a marejada em Itajaí, começa já nesta quinta-feira, os festejos por lá, amanhã tem festa e a Cris Pinheiro vai chegar pra contar tudo, dona Júlia Matos. Cris tá chegando com a gente, já tem a programação, né, Cris? Conta pra gente. Júlia, bom dia. Oi, Fernando, Júlia, bom dia a vocês, a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Sim, eu estou bem em frente ao Centro Eventos, a entrada, a gente percebe que as pessoas, os trabalhadores já estão ali, ó, nos últimos retoques, mas eu não vou mostrar pra vocês, não vou dar um spoiler sobre como está o início, não, viu? Mas eu quero que o Marcos vá lá naquelas palavras, olha que palavra, gente, que a gente sabe que a partir de amanhã vai estar em alta na rede social de Itajaí e da região e de Santa Catarina. Marejada, festa, boas-vindas, embarque conosco neste navio. A marejada inicia amanhã, dia 3, os portões já vão estar abertos a partir das 6 horas da tarde, mas a cerimônia oficial com a sangria do primeiro chope vai acontecer a partir das 8 horas da noite. Claro, nós vamos estar aqui, vamos trazer tudinho pra você na sexta-feira. Vamos conferir a programação de amanhã pra você que está se organizando pra vir amanhã aqui na Marejada? Olha, a partir das 6 e meia da tarde, no palco externo, ali na Vila da Regata, vão se apresentar Nico Fami Trio. Às 7 horas, no palco interno, aqui dentro do Centro Eventos, a Bia Barros. Às 8 horas da noite, no restaurante Tasca Portuguesa, que é bem tradicional aqui na Marejada, se apresenta a cantora Célia Pedro. Às 8 horas da noite, como eu falei, tem abertura oficial. Às 9h45, a banda Cor do Sol se apresenta no palco interno. E Fabinho Nascimento, às 9h45, no palco externo. A festa ainda conta com 10 restaurantes que vão servir, claro, pratos à base de frutos do mar, mas vai ter hambúrguer também, viu? Os valores dos pratos a partir de R$ 10,00. Chope a partir de R$ 15,00. Serão 5 cervejarias artesanais com mais de 30 rótulos. O copo retornável retorna, você pode comprar, levar para casa ou reaver o valor. Vai ser vendido ao valor de R$ 10,00. E até o dia 20, serão mais de 100 atrações musicais. Lembrando que a entrada no evento é gratuita. Abre os portões sempre às 6 horas da tarde, durante a semana. Durante o final de semana, às 10 horas da manhã, segue até a meia-noite. E uma informação importante para este final de semana. No domingo, dia 6, dia da eleição, a festa por aqui. Os portões vão fechar às 5 horas da tarde. E quem estiver lá dentro vai poder curtir a festa até às 7 horas da noite. Mas na sexta-feira eu retorno com informações da abertura oficial da 35ª Marejada para você. Vem marejar com a gente, Fernando, Júlia. Volto com vocês. Obrigada, Cris. Espero que o pessoal de casa tenha notado a programação, os horários, as festividades. Porque promete muita coisa boa. Vamos seguir, Fernando? Marejada. Mais uma festa de outubro aqui em Santa Catarina. Olha o flagrante que o SBT vai mostrar. Olha o flagrante que o SBT vai mostrar.